Abertura Bem-vindo ao Watchmodo Brasil, e hoje contamos nossas escolhas para os 10 melhores filmes de aventura. Nessa lista, veremos filmes em que os personagens deixam as suas zonas de conforto embarcando em uma jornada por terras misteriosas. Estamos deixando de fora filmes de animação e super-heróis. Que filme traz à tona o seu aventureiro interior? Me conta aqui nos comentários. Número 10. A Princesa Prometida Mesmo os filmes mais aclamados têm os seus detratores, mas você teria que procurar muito para encontrar alguém que não adorasse a Princesa Prometida. Esse é um daqueles filmes que tem de tudo. Comédia, romance e, claro, aventura, equilibrando cada elemento quase na perfeição. Dos penhascos da insanidade ao temido pântano de fogo e ao reino de Florin, os cineastas nos transportam para um mundo fantástico saindo de contos de fadas. Como o jovem personagem de Fred Savage, até a criança mais cínica será arrebatada nessa emocionante jornada. No entanto, o filme também é atraente para os adultos, não apenas por causa do seu humor autoconsciente, mas por causa de como captura a emoção que todos sentimos ao ler o nosso primeiro livro de histórias. Número 9. Simbade e a Princesa Antes de associarmos Simbade a um certo comediante, o nome era sinônimo de aventura. Embora o próprio Simbade seja um herói bastante direto, são os personagens secundários e os ambientes que nos atraem para suas aventuras. Esse filme tem uma excelente entrega, com uma princesa escolhida, um mágico ganancioso perseguindo uma lâmpada mágica e uma ilha de animais fantásticos. Enquanto a direção live-action de Nathan Duran e a direção de arte de Jill Perrondon deslumbram, o filme pertence à expertise em stop-motion de rei Harryhausen. Para o seu primeiro recurso colorido, Harryhausen passou quase um ano animando ciclopes, dragões e outras criaturas, que mantêm um charme artesanal meio old school. Mesmo quando um efeito parece meio datado, a ilusão nunca é quebrada, porque o elenco e os cineastas abordam o material com muita sofisticação. Número 8. Piratas do Caribe – A Maldição do Pérola Negra Os piratas sempre foram uma grande fonte de aventura, mas o gênero estava morto há vários anos. Você não esperaria que uma adaptação de uma atração do parque temático da Disney desse uma nova vida aos filmes de pirata. No entanto, A Maldição do Pérola Negra foi além, com personagens inesquecíveis, ação inventiva e conhecimento surpreendentemente rico. Obrigado, Jack. Você é bem-vindo. Não você, nós chamamos o monstro, Jack. O diretor Gor Verbinski encontrou um equilíbrio improvável entre o antigo e o novo. Ele capturou a diversão fanfarrona de uma foto de Errol Flynn, mas a atualizou com um senso de humor moderno e efeitos que ainda impressionam quase duas décadas depois. O filme também ofereceu um lado mais sombrio do que o previsto, trazendo apostas genuínas para a aventura, sem se levar muito a sério. Número 7. Os Goonies Os Goonies é a fantasia final de todas as crianças trazidas à vida. Quem nunca sonhou em encontrar um mapa misterioso no sótão, partindo em uma caça ao tesouro envolvendo esqueletos, toboáguas e navios piratas? O que é o filme? O que é o filme? Embora a configuração não seja prática em si, o filme consegue fazer o público acreditar que algo assim pode acontecer. Isso ocorre principalmente porque o jovem elenco passa muita realidade em seus papéis. Mesmo quando um personagem faz um discurso apaixonado, que é claramente um produto da narrativa cinematográfica, ele é executado de uma forma que parece 100% autêntica. O roteiro de Chris Columbus, a direção atmosférica do falecido Richard Donner e a magia característica do produtor Steven Spielberg culminam em uma aventura completamente agradável com um dos destinos finais mais satisfatórios do gênero. Número 6. O Tesouro de Sierra Madre Diretor John Huston e Humphrey Bogart colaboraram em vários clássicos do cinema, incluindo Duas Aventuras da Era de Ouro. Uma aventura na África pode ser um definitivo romance de aventura, rendendo a Bogart um Oscar atrasado. Houston, por sua vez, ganhou dois Oscar por O Tesouro de Sierra Madre, um tipo de filme de aventura completamente diferente. Em vez de arrebatadora e romântica, essa mistura corajosa de faroeste e filme no ar explora o lado mais sombrio de qualquer caça ao tesouro, a ganância. A maioria dos filmes de aventura tem um caráter cobiçoso, mas raramente ocupam o centro do palco. Bogart apresenta uma das suas performances mais transformadoras, como um homem aparentemente honrado com algo mais sombrio à espreita, esperando para ser despertado pelo primeiro gostinho de riqueza. Tragicamente irônico e tematicamente complexo, acrescenta novas camadas ao gênero. Número 5. Jurassic Park Em algum lugar entre uma montanha russa e uma expedição arqueológica, você tem a experiência cinematográfica de Jurassic Park. Embora esteja longe de ser o primeiro filme a trazer dinossauros para Telona, Jurassic Park foi indiscutivelmente o primeiro a realmente capturar a admiração e o terror que essas feras pré-históricas englobavam. Parte disso se deve às revolucionárias imagens geradas por computador e aos efeitos práticos, que são igualmente impressionantes. No entanto, o crédito também deve ir para o elenco, que faz o público acreditar que essas criaturas extintas estão andando na Terra mais uma vez. Por um lado, agradecemos que Jurassic Park não exista na vida real. Por outro lado, gostaríamos de poder explorar o parque, especialmente se Alan Grant e Ian Malcom estivessem ao nosso lado. Então, o que você acha? Nós estamos fora de trabalho. Não quer dizer extinto? Número 4. As Aventuras de Robin Hood Todos associam Robin Hood com Aventura, e esse candidato a melhor filme em Tecnocolor é o melhor momento do lendário fora da lei. Nottingham e Sherwood Forest nunca apareceram tão vibrantes. Mait Marian, interpretada por Olivia de Havilland, não é apenas uma donzela em perigo, mas uma mulher inteligente que reconhece a injustiça que está acontecendo e assume riscos pelo bem maior. De Havilland e o co-diretor Michael Curtis se reúnem com o próprio Capitão Blood, Errol Flynn, que está perfeitamente escalado aqui como Robin. Nunca vemos Flynn interpretando um personagem. Simplesmente vemos Robin Hood em toda a sua glória arrojada, carismática e heróica. A esgrima continua sendo uma das mais revigorantes já registradas no cinema, mas a ação de luta de espada nunca ofusca o romance, o humor ou o senso de diversão. Número 3. King Kong King Kong apareceu em uma variedade de remakes, sequências e spin-offs com qualidade variando de pelo a bestial. No entanto, poucas interpretações definem a magia do cinema como original de 1933. Mesmo que algumas versões posteriores possam parecer mais realistas, entre aspas, essa é a versão que desperta a imaginação de todo cineasta aventureiro. Embora seja fácil elogiar o inovador stop-motion, pinturas foscas e outros truques técnicos pré-digitais, King Kong se distingue por algo que falta em muitos outros filmes de monstros. Coração. Nós tememos e simpatizamos com Kong quando ele foi retirado do seu ambiente natural. Por mais agorenta que seja a Ilha da Caveira, a interpretação do filme de Nova York é igualmente sinistra. Isso nos ajuda a ver através dos olhos de Kong durante o clímax emocionante, trágico e poético. Número 2. Caçadores da Arca Perdida Caçadores da Arca Perdida pode ter começado como uma homenagem de Steven Spielberg e George Lucas aos seriados de aventura. No final da produção, porém, esse filme assumiu uma identidade própria. Algumas aventuras de ação têm um ou dois cenários memoráveis. Os Caçadores da Arca Perdida é um momento icônico após o outro, desde a fuga do templo de abertura, passando pela perseguição no deserto, até a abertura climática da arca. Nada disso seria tão emocionante, no entanto, sem um herói convincente. Indiana Jones é alguém que queremos seguir imediatamente com base em seu traje legal e aquele olhar intenso em seus olhos. Então, conforme a aventura se desenrola, Indy se transforma em um personagem surpreendentemente cheio de nuances, que só se torna mais interessante por causa das suas falhas, com seu medo de cobras. Antes de revelarmos a nossa escolha número um, aqui estão algumas menções honrosas. A múmia, meio cafona, mas a química romântica, a mitologia e a ação tornam o pico da diversão dos anos 90. 20.000 Léguas Submarinas, uma das aventuras steampunk mais sofisticadas do cinema. Labirinto, Jim Henson, George Lucas e David Bowie oferecem uma aventura de fantasia útea. Dance, magic dance, magic dance, dance magic dance, let me expande. Jazão e os Argonautas. A sequência do esqueleto pode ser a obra-prima de rei Harry Henson. Tudo por uma esmeralda. Michael Douglas e Kathleen Turner formam um dos pares mais memoráveis do gênero. Antes de continuarmos, se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative o sininho das notificações. Tem conteúdo novo todos os dias. Número 1. Trilogia O Senhor dos Anéis. Com essa adaptação épica, Peter Jackson realizou plenamente o vasto mundo de fantasia que John Ronald Reuel Tolkien criou. O Senhor dos Anéis não apenas transporta o público para outro mundo. Isso nos faz sentir como se estivéssemos vivendo uma aventura ao lado da Sociedade do Anel. O fato de a trilogia ter sido lançada ao longo de três anos contribuiu ainda mais para esse senso de aventura. Cada vez que íamos ao cinema para ver o novo capítulo, parecia que estávamos nos preparando para a jornada de nossas vidas. Cada capítulo ganhou impulso e, uma vez terminado, ficamos ambos aliviados ao ver o anel destruído e tristes ao nos despedirmos. Todas as aventuras chegam ao fim, mas o impacto dessa trilogia é eterno. Você põe para ninguém. E aí, me conta aqui qual é o seu filme de aventura favorito. Confira esse outro clipe recente do Otmo de Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos. E aí, me conta aqui. E aí, me conta aqui.